Nós vamos falar um pouquinho sobre as dificuldades que as empresas estão tendo na implantação do 4G e uma visão, o que a gente pensa dos 700 MHz, a importância que tem esse leilão nesse exato momento. Esse aqui é um sumário do que a gente vai falar, mostrar um pouquinho dos números do setor, a demanda por infraestrutura que a gente está sofrendo nesse momento, um pouquinho de investimento, o que eu acabei de discutir aqui, a dificuldade de ampliação, a faixa e os principais desafios. Então, um pouquinho de números. Então, todo mundo sabe o que está acontecendo com o smartphone, o que está acontecendo com o TV. Então, nós estamos hoje sofrendo crescimento da ordem de 70%. Essa fonte é da Telebrasil, em smartphones. Em termos de acesso, nós chegamos agora, em março, a 274 milhões de celulares. E, desses, 45% acessam a banda larga em alta velocidade. Ou seja, nós temos, isso é mais, a grande maioria é 3G. Nós chegamos agora a 2 milhões de 4G. Ainda é um caminho longo para percorrer, porque a gente acha que o Brasil, na dimensão que tem, tem tudo para crescer em banda larga móvel. Os acessos de banda larga, em geral, estão se tornando cada vez mais móveis. Então, nós já tivemos, em 2009, grande parte da banda larga era fixa e, hoje, isso se inverteu. Essa é uma situação que não acontece apenas no Brasil, no mundo como um todo. Hoje, grande parte dos acessos de banda larga são móveis e, em países com as dimensões que o nosso, tem tudo a ver. Chegamos agora, em março, a quase, nós chegamos a 3.700 municípios com cobertura de banda larga móvel 3G. Nós estávamos discutindo aqui as exigências e obrigações do leilão e nós, as exigências do leilão do 3G, obrigaríamos, nesse momento, a gente ter 928 municípios e já cobrimos 3.700. Então, estamos cumprindo em uma velocidade maior do que as obrigações. Já a banda larga 4G, nós estamos, hoje, com 105 municípios e a obrigação, também, para maio, era de 43. Ou seja, as empresas, hoje, estão no ritmo de investimento bastante acirrado e isso vem fruto, basicamente, de mercado, não de obrigações. E como é que está caminhando a demanda por infraestrutura? Bom, aqui tem uma reportagem da Folha de São Paulo, agora, do início do ano, em que mostra que o que mais cresceu em 2013? E depois de energia eólica, cujos números eram bastante pequenos no início do ano de 2013, tablets e smartphones cresceram mais de 100%. E é daí que vem o nosso principal desafio. Isso não é um desafio apenas do Brasil, é do mundo. Ou seja, na hora que a gente fala tablet e smartphones, nós estamos falando em vídeo. E vídeo, hoje, consome, da ordem de 12 a 15 vezes, o espectro e a capacidade de rede de uma chamada de voz. E não há como, hoje, a gente distinguir, ou seja, na hora que a gente está vendendo um tablet, a gente, hoje, está consumindo uma capacidade bastante significativa da rede que a gente dispõe. Temos que fazer investimentos compatíveis com esse atréscimo de rede. Outra fonte aqui, essa é uma fonte já da Cisco, ou seja, tablets crescendo em 2012 a 216%, smartphones, 109%. E temos aqui a informação que o vídeo será 72% do tráfego móvel, sendo que há dois anos atrás era zero. Então, nós estamos aqui identificando uma situação que, diferentemente das demais infraestruturas, todo mundo fala, aeroporto, rodovia, porto, isso cresce 10%. Nós estamos falando de 100%. Então, é outra ordem de grandeza. Então, não dá, hoje, para se cobrar em velocidade, quer dizer, atendimento de demandas de 100% ao ano, contra demandas de 10%, 20%, que é o que a gente vê nas demais infraestruturas. Mas, a gente tem uma saída para isso. Continuando aqui um pouquinho, o tráfico de dados móveis no Brasil crescerá 60% ao ano, até 2017. 2017, isso é uma outra fonte, também da Cisco. E, mais de 10 vezes nos próximos 5 anos. Nos próximos 5 anos, essa demanda é de 10 vezes. E, página, quando você tem uma demanda desse tamanho, a tendência é você fazer o quê? Aumentar o preço. Mas, os nossos preços são os preços que têm caído. Então, em comparação com o IPCA, nós temos aqui alimentações que cresceram e comunicação está muito abaixo do IPCA, de 5,8% no período aí de 2013. Então, isso só tem inflado. Sempre faço a comparação, poucos produtos você vende mais barato ano a ano, como você está vendendo capacidade de rede. Você vê, você compra um ecossport a um ano, compra no ano seguinte, a tecnologia não barulhou tanto, e você está comprando um carro com 10 mil reais de diferença, enquanto que nós estamos vendendo megabits cada vez mais baratos. Isso é fruto de um mercado bastante competitivo. Todos sabem que o Brasil, hoje, é um dos países mais competitivos do mundo. Nós temos quatro operadoras, todas elas entre 20% e 30% de market share. E, com uma quinta entrando agora, a Nextel está entrando com SMP, ou seja, essa é uma situação que não existe, em outro lugar, quatro operadoras que estão no mercado, praticamente em todas as regiões do país. O que temos de preço? O preço caiu de 31 centavos para 15, e, consequentemente, a quantidade de muitos usuários subiu de 90 para 133 ao mês. parece suicídio, ou seja, nós estamos sofrendo uma demanda gigantesca, estamos reduzindo o preço, estamos aumentando, mas isso é fruto da competição. A competição leva a situações, parecem meio estranhas, mas é isso que temos presenciado no mercado. Então, de novo, nós temos aqui uma situação de demanda de infraestrutura, o brasileiro ainda reforça, porque ele passa por dia na internet, no desktop, seis horas em média, e duas horas e vinte seis em smartphone. Então, são dados que só reforçam como tem sido usado a infraestrutura do Brasil, e qual é o nosso desafio. Bom, investimentos, um pouquinho. Nós temos quebrado recordes de investimento ao longo dos tempos, ou seja, o Brasil, nesse último ano, investiu 29,3 bilhões de reais de CAPEX, que é um valor que em instante algum da história foi investido. O valor que se tinha em 2001, que era um valor bastante significativo quando houve aquela antecipação de metas para a liberação da Anatel, já foi ultrapassado em 2011. Ou seja, aquele era um pico que nós todos comentávamos, aquele pico da infraestrutura, nós já temos ultrapassado ele sucessivamente, e estamos hoje com investimentos da ordem de 30 bilhões de reais. Agora, isso basta, isso não basta. Nós temos uma situação que nem sempre é suficiente colocar dinheiro e é isso o recado que a gente quer colocar aqui. No Brasil, nós temos hoje 296 leis estaduais e municipais restringem a implantação de antenas. Isso que a gente vem dizendo de anos e anos. Tivemos uma redução. Todo o estado do Paraná, nós tivemos um trabalho forte no Paraná, e o Paraná hoje já está com praticamente todos os seus municípios revendo suas leis para permitir uma qualidade maior de serviço. A gente tem dito que conhecemos bastante tecnologia, temos aí muitos fornecedores, mas não conseguimos ainda ninguém que conseguisse fornecer um serviço de qualidade sem antena. Se não tiver antena, nunca impeça a qualidade, porque não existia isso ainda. Nós estamos aqui diante de uma semana muito histórica para a gente, nós conseguimos, o deputado Arolde aqui esteve de manhã, ele foi muito muito importante na aprovação na Câmara dos Deputados, desse PL, projeto de lei 5013, que permite a adequação das legislações municipais e a instalação mais rápida da infraestrutura. hoje uma licença para a instalação de uma antena demora em alguns municípios até 15 meses. Uma média, eu diria que na faixa de 6 a 8 meses não é uma média. Então, nós estamos falando de crescimento de 100% ao ano. Essas duas grandezas, elas não podem conviver no finalmente. não dá para cobrar qualidade de rede se a gente não consegue estar lá no terreno. Então, nós estamos na seguinte situação. Nós já tínhamos, em 2009, uma lei muito interessante que define os limites de exposição humana a campos eletromagnéticos, a famosa radiação não ionizante. naquela época, em 2009, então, há uns 5 anos atrás, ainda se discutia celular da câncer, etc. e tal. Então, houve e essa lei veio pacificar esse assunto, esse assunto, quer dizer, quem ainda diz que paira a dúvida vão ser aqueles que vão morrer do coração por não conseguir falar no celular. Eu não tenho dúvida porque hoje, todos os países do mundo têm claramente instalado em velocidades superiores à nossa e a gente precisa sair dessa idade da pedra. Nós estamos agora discutindo aqui, temos aprovado na Câmara dos Deputados esse projeto de lei que estabelece, entre outras coisas, um prazo limite de 60 dias para que seja aprovada um processo de licenciamento de um tema. Então, 60 dias independentemente de em quantas secretarias vieram a passar. Alguns dizem, puxa vida, mas com essa estrutura que a gente tem de governo, como é que isso vai ser viável? Então, nós estamos estudando e eu vou discutir aqui um pouquinho porque isso mais ou menos dá o pão de fundo para as legislações municipais que a gente tem que modernizar. A maioria das legislações municipais, essas 296 que a gente citou aqui, elas são antigas. Elas datam da época que ou se tinha medo, não se pode estar lá em hospital, não se pode estar lá nada em escola, em parques, etc. Quando se imaginava que eram estruturas enormes que já não mais acontecem e que a radiação próxima a elas era muito elevada. E a gente hoje tem certeza que a radiação mais importante é a do aparelho e quanto mais distante tiver a antena, mais forte é a radiação. Então, é o contrário. Então, só que na época se imaginava o oposto e hoje nós temos uma situação que muitas vezes o hospital tem uma cobertura ruim, o sujeito está precisando entrar em contato com o médico distante e o resultado é precisamos modernizar o quanto antes. e nós temos a partir dessa aprovação da lei federal um instrumento importante para agilizar esse trabalho das legislações municipais. Nós fizemos um levantamento como é que isso está acontecendo? Isso não é um problema do Brasil, o que a gente está falando aqui é um problema mundial, global. E o que a gente está vendo é que precisamos adequar a forma também de instalar porque pedir licenças uma a um quantas eu preciso? Eu preciso com essa velocidade de 100% para instalar milhares e esse é o resultado do caso. Como fazer isso de uma forma menos burocratizada? E a saída que o mundo teve que nós pesquisamos em cinco cidades então nós contratamos um benchmark de Londres, Sidney, Paris, Barcelona e Nova York. O que que tem a regulamentação e qual é a saída para a instalação rápida de antenas de tal modo que a gente possa aprovar uma qualidade mais adequada de serviço? A saída ali claramente é define-se um tipo de instalação padrão. então a instalação ela tem que ser tipificada não vou aprovar para cada local para cada local se eu fosse meter na mesma avenida dez antenas é um processo de cada um pelo amor de Deus é muito processo muito papel muita burocracia então a gente está querendo propor e isso já está no caso acatado nesse PL 5013 que é a classificação por tipo então nós estamos nós criamos um documento esse documento foi feito construído por todas as empresas móveis que atuam no Brasil então temos um documento que estabelece as melhores práticas de engenharia para instalar antenas dependentes da zona e da área então se for uma área residencial no caso uma área industrial uma área rural mas para cada uma delas tem procedimento e qual o tipo de instalação bem definido então a partir desse documento nós vamos ter a segurança de pedir ao município eu quero instalação desse tipo nessa região aqui e ele não precisaria instalar uma a um então não quer dizer que eu deixo de pagar porque o problema de arrecadação não é tão claro aqui o problema é mais de aceleração do trabalho então nós já conseguimos aí com o município anteriormente 76 municípios do Paraná já alteraram sua legislação para facilitar a instalação de antenas um pouquinho sobre a faixa de 700 faixa de 700 é aquilo que já foi comentado aqui antes ela é decorrente no mundo inteiro em alguns lugares é de 800 aqui no Brasil de 700 é uma faixa que era liberada utilizada anteriormente pela TV terrestre que agora o mundo inteiro está usando para serviço móvel é fundamental porque nós precisamos de muito espectro para banda larga nós estamos agora com esse trabalho nos estádios aí nós estamos instalando onde a gente consegue nesses estádios de futebol uma uma quantidade de 300 antenas por estádio essa é mais ou menos para cada estádio Maracanã tem 330 antenas todas com fibra ótica e todas elas servindo para todas as cinco operadoras NixTel Vivo Oitinho Claro então esse trabalho foi feito à luz daquilo que vem sendo feito em todos os estádios do mundo só que infelizmente no caso dos estádios que estavam prontos para a Copa das Confederações ficou pronto para aqueles que não terminaram não dá para instalar onde está o intensimento trecho então nós temos aí uma dificuldade muito grande e que não vai ser só a telecom que vai ter então infelizmente não deu para a gente concluir a nossa obra antes da obra dos estádios bom temos aí como eu já falei uma perspectiva de crescimento muito forte nós estamos aí muito satisfeitos também com essa redução do Fistel da máquina que foi concretizada também nessa semana passada então isso foi também uma alavanca muito grande imagina nós temos ainda uma ressalva porque o que a gente chama do Cielo que é o cartão de crédito não foi incluído nessa desoneração hoje um chip por exemplo o chip que cada um coloca no seu carro que a seguradora tem o controle de onde está para localizar assim e tal ele hoje paga um Fistel de 26 reais anuais e eu cobro na faixa de 4 reais as empresas cobram então isso aí não dá jogo e não dá nenhum do mundo então qual é o incentivo que tem para que esse negócio perdure nenhum esse Fistel então e assim outras aplicações máquina a máquina nós estamos brecando a evolução dessa economia digital no Brasil com essas taxas de fiscalização absurdas que cobrávamos graças a Deus esse governo é um exemplo raríssimo de redução de taxas especialmente dessas Fistel conseguiu reduzir não para tudo por exemplo o cartão de crédito por ter uma intervenção humana está fora dessa dessa discussão mas para outros serviços a gente acha que com isso vai ter aí uma uma crescente muito significativa de máquina a máquina no Brasil a partir de agora de carro de carro de carro Obrigado.